Foi fim de semana da oitava jornada da fase final do Grupo A do Campeonato de Bola 1, que ficou marcada pela primeira derrota do campeão nacional nesta fase final, às mãos do Madeira Sade. O pavilhão do Funchal esteve cheio para receber este encontro entre Madeira Sade e Sporting, numa partida que até começou equilibrada, mas os pupilos de Paulo Fidalgo adiantaram-se no marcador e conseguiram sair a vencer para o intervalo por 16-13. O início do segundo tempo foi complicado para a turma de Uco Canela, que deixou o Madeira Sade com o maior diferencial no marcador. Mas o Sporting conseguiu empatar o jogo novamente. Com os últimos cinco minutos muito intensos, a formação madeirense conseguiu vencer por 31-29. Os melhores marcadores da partida foram Eladie Semedo, para o Madeira Sade, e Tiago Rocha para os Leões, com oito golos cada. De seguida, e na disputa pelo terceiro lugar, o ABC de Braga recebeu o Futebol Clube do Porto no pavilhão Flávio Salleite, com uma excelente primeira parte da formação de Jorge Rito, que entrou na partida com parcial de 4-0. Mas com a chegada do intervalo, a turma de Carlos Martim consegue o empate e, consequentemente, Miguel Martins marca o golo que deu a vantagem aos Dragões, na saída para o intervalo, a 15-16. No segundo tempo, o Futebol Clube do Porto esteve melhor e criou mais dificuldades ao ABC, conseguindo terminar a partida a 25-30. Nuno Silva, com 10 golos, foi o melhor marcador da partida, a favor da formação bracarense. No pavilhão da Luz, foi dia de duelo entre Benfica e Artística de Avanca. Num jogo de grande ritmo, onde a formação de Marcos Sousa conseguiu estar a par e passo com a turma de Carlos Reisende durante grande parte do jogo. Na saída para o descanso, a formação encarnada vencia apenas por um golo a 15-14. Na entrada da segunda parte, o jogo voltou a estar equilibrado. Mas a 10 minutos do final, o Benfica conseguiu descolar no marcador e acabou por vencer por 31-24, com Belão de Moreira a ser peça fundamental, com 9 golos marcados. O Sporting, que já é campeão nacional, segue com 60 pontos, Benfica na segunda posição com 56, em terceiro Futebol Clube do Porto com menos 4 pontos, ABC em quarto com 47, Avanca em quinto com 43 e na última posição do grupo A, segue Madeira Sade com 38 pontos. Não se esqueça de partilhar este vídeo e subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. Handball TV, o Handball é aqui!